Se essa rua, se essa lua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um poste Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, seu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei, seu coração É porque, é porque te quero bem Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um poste Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Se eu roubei, seu coração Se eu roubei, seu coração Se eu roubei, seu coração É porque, é porque te quero bem Da pra lá, espírito O Atchim tô morrendo de medo, rapaz De medo o quê, espírito? Você não tem medo? Eu tenho pavor Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Dumba, vaca, tumba, tumba Tumba, vaca, tumba, tumba Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras pintam as unhas Quando o relógio bate as três Todas as caveiras imitam o chinês, né? Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras tiram o trato Quando o relógio bate as cinco Todas as caveiras apertam o cinto Quando o relógio bate as seis Todas as caveiras jogam os sadres Odin, quer fazer o favor de tirar a mão do meu ombro? Eu não tô com a mão no seu ombro e fio Você que tá com a mão no meu pé Não, é ela! Ela quem? A caveira! Quando o relógio bate as sete Todas as caveiras jogam o basquete Tuba-laca-tuba-tuba-tuba-tá Tuba-laca-tuba-tuba-tá Quando o relógio bate as oito Todas as caveiras comem biscoito Então pra mim que a mínima Tuba-laca-tuba-tuba-tuba-tá Tuba-laca-tuba-tuba-tuba-tá Quando o relógio bate as nove Todas as caveiras se sacodem Tuba-laca-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tá Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras comem pastéis E o maracatuba bateu batata Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras se escondem E o maracatuba bateu batata Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras fazem pô E voltam pra tumba O adia que não tem só caveira não Tem mesmo espirro, tem fantasma, foge! Tá cheio de fantasma, vamo fugir, pula o muro, vai! Ai, corre, corre, vai da mão, que espirro! Me larga, gente! E nós, meu corpo, espirro! O tem!